...800 mil euros para pagar para o Corinthians pagar para o Flamengo. Só que aí o Flamengo não aceita a empresa que é aí, não sei qual que é o banco, que é o mesmo que é o banco do Mateuzinho, que também está atrasado. É que eu não gosto de falar nome desses caras aí não, que esses caras não merecem no meu programa, esse pessoal aí não dou moral não. E aí o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são quatro, eu acho que são quatro parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses cinco milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses cinco milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as quatro parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é o erro de estratégia, o erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Mas teve muito dinheiro bloqueado, né? É, que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinham esse valor já. É, não, que estava guardado, mas é quatro parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 para jogar. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, que do Flamengo ninguém quer dizer. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por dois milhões, por um milhão de euros. Isso aí é um absurdo o que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, vocês vão deixar o Hugo desconcertado para o jogo, domingo. Vocês deixam o elenco preocupado. Vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque se não, fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm a condição de ter um jogador como o Hugo por um milhão de euros, 50%, daqui três anos esse cara vale 30%. Recebeu quatro do Carlos Miguel. Pô. Para ir embora, teve que pagar quatro milhões. Quatro milhões, cara. Então... Comprando goleiro por um. Isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, acho que o terceiro jogo. Terceiro. Um milhão e meio. Um milhão e meio. Para o cara jogar. Pô, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Existe coisa que tem que ser prioridade. É prioridade, é o Hugo, velho. Souza. Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que ganha, veio ganhando o que ganha. Mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Pô, vai lá. Se não é o Hugo no jogo, no primeiro jogo, o segundo jogo agora do ano que vem, não tinha nem graça. Para isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá para adiantar aqui para mim? Eu preciso de 5 milhão, velho. Ah, pô, já vai de... Não, não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, porra, 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá e chega a Madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandaram recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, e era dia 10 de outubro que era para finalizar. Não finalizou, pô. Não está errado, Veloso? Está errado. Acaba errado, meu. Está errado porque se você falar... Não, e se você falar em 1 milhão de euros para o meio do futebol, para o dinheiro que gira no futebol... E com o tempo que teve, né? E para ter um goleiro titular, não é uma quantia que é um absurdo dentro do meio do futebol. Lógico. É um goleiro que está saindo até por um... Pode falar. Corre o risco de perder, viu? Não acho que não. O contrato desse menino vence final do ano. Não, não corre risco. Corre risco de perder quem? O Carlos Miguel também foi assim. O Hugo? O Miguel foi assim. Não, tudo bem. Por que vocês acham? Porque ele está valorizado. Não, então... Está valorizado. 1 milhão não é dinheiro para o meio do futebol. Não, tudo bem. Mas tem o contrato que o Corinthians está lá segurado em relação a isso. O que eles não... O que o Flamengo não quis é a garantia desse... É o parcelamento. Então, não. O parcelamento é os quatro. Parcelamento... O parcelamento está no contrato. Eles querem garantia. Não, o parcelamento está no contrato. Eles querem garantia que vão receber as outras parcelas. Eles querem garantia. Exatamente isso. E que está certo o Flamengo. Certo. E que está certo o Flamengo, pô. Tem dois pontos nessa, né, craque? O Flamengo, ele tem o jogo contra o Corinthians já no Digo. Então, vai fazer a pressão e fala, pô... Lógico. Ao invés de eu receber a primeira parcela, já paga para ele ter que jogar de novo. E aí, óbvio, já está devendo a situação do Mateuzinho. Então, você vai pressionando, vai pressionando. Lógico. Até o Corinthians se embananar. Porque o Augusto, na semana da transparência, ele não falou, não. O Hugo já está certo. Ele falou isso para todo mundo que estava na semana da transparência. Verdade. E que o goleiro... E que o dinheiro já estava separado.